O Sírio de Nazaré é um período de intensa religiosidade para o povo paraense. Os encontros de preparação espiritual acontecem desde 1972. Ao todo, são 15 encontros em que imagens de Nossa Senhora de Nazaré vão de casa em casa, em contagem regressiva para a festa. Os dirigentes de peregrinação são os principais responsáveis pelo trabalho de evangelização no período do Sírio. Legenda Adriana Zanotto